Olá amigos e amigas do meu canal, já estou de volta para atualizar para vocês o resultado parcial da Enquete Wall do 6º Paredão do BBB22. Por favor, deixa muito like nesse vídeo para me ajudar a bater uma meta de mil likes. Inscreva-se no meu canal e ative as notificações. A Enquete Wall já aponta quem vai sair hoje da casa mais vigiada do Brasil. Quem você quer eliminar Larissa, Arthur ou Linda Quebrada? Deixe um comentário que eu vou dar um coraçãozinho para você. Aproveite e me conte de qual cidade você assiste o BBB. Continua liderando para deixar o programa hoje, nesta terça-feira. Larissa, que está com 63,23% dos votos. Na segunda posição, aparece o Arthur já com 24,06% dos votos, se aproximando de Larissa e se distanciando de Linda Quebrada. E Linda Quebrada na terceira posição com apenas 12,72% dos votos. Mesmo assim, quem continua liderando para ir embora do BBB22 nesta terça-feira é Larissa, que está com 63,23% dos votos até o momento. Deixe o like no vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações, que mais tarde eu volto com outra atualização desta enquete. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!